Alô menina Alô menina, eu vou dizer, eu vou dizer tudo que eu sinto por você Minha princesa, minha paixão, foi pra você que eu ali meu coração Eu tô gamado, tô apaixonado, tô enfeitiçado, eu fico vidrado, meu mundo parado com essa visão Te pego de jeito, coloquei meu peito com a mão na cintura, ninguém me segura, é sua aventura, dança nesse salão Eu tô gamado, tô apaixonado, tô enfeitiçado, eu fico vidrado, meu mundo parado com essa visão Te pego de jeito, coloquei meu peito com a mão na cintura, ninguém me segura, é sua aventura, dança nesse salão Então arrocha, 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 segura a menina, não para não Arrocha, 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 segura a menina, não para não Arrocha, 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 segura a menina, não para não Arrocha, 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 segura a menina, não para não, não para não Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Alô menina, eu vou dizer, eu vou dizer tudo que eu sinto por você Minha princesa, minha paixão, foi pra você que eu guardo em meu coração Ah, menina, eu vou dizer, eu vou dizer que eu sinto por você Minha princesa, minha paixão, foi pra você que eu guardo em meu coração Senhor, vem, eu tô gamado, tô apaixonado, tô enfeitiçado, eu fico vidrado, meu mundo parado Com essa visão, te pego de jeito, coloco meu peito com a mão na cintura Ninguém me segura, é só aventura, dançar nesse salão Então arrocha, arrocha, segura a menina, não para não Arrocha, 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 segura a menina, não para não Arrocha, 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 segura a menina no meio do salão Arrocha, 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 segura a menina no meio do salão Obrigado.